Oi pessoal, em um dos vídeos passados que eu fiz para vocês sobre o que eu faço nessa quarentena para ajudar, ou nesses dias, para ajudar meus filhos ou as crianças em casa a aprender inglês, eu falei que eu ia usar ou apresentar algumas dinâmicas para vocês fazerem com eles para conseguir passar o conteúdo para eles, a matéria, ensinar as palavrinhas e conseguir com que eles prestassem atenção. Então, eu vou ensinar duas coisas que vocês podem fazer. A primeira é, isso você encontra em sites, na internet, mas eu vou deixar um link aqui para ajudar vocês. Vocês vão arrumar cartinhas com o vocabulário, fazer cartinhas, você encontra os flashcards, as cartinhas, como eu disse na internet, e você corta como se fosse num tamanho de um baralho, tá? Imprime e corta num tamanho de um baralho. O meu ficou branco e preto, mas para a criança talvez se você conseguir imprimir colorido seja melhor. E você pode imprimir duas vezes, em só a figura, uma, ou a figura em português, né? Mesmo que você tenha que escrever, e a figura, e no outro a figura e o inglês, né? Como nós temos aqui, ó, a palavra tongue, língua, que eu ensinei no outro vídeo, tá? E daí você pode fazer um jogo, jogo da memória, ou você pode primeiro apresentar a cartinha e perguntar, como é que você fala isso? O que é isso aqui mesmo? O que é isso? É uma tongue. Ou você pode apresentar primeiro mostrando a cartinha, olha, tongue, tongue, que eu ensinei no outro vídeo. E depois você, que você apresentou, você pode pedir para, olha, o que é isso aqui? O que é isso aqui mesmo, né? Perguntar e usar o baralho, fazer um jogo da memória, ou distribuir cartinhas e você fica contando, ele fica com o outro, ele ou ela, né? E vocês têm que encontrar os pares, mas sempre com o intuito de pedir, independente de vencer ou não, quando a criança venceu ou perder, fazer aí ela falar a palavrinha, tá bom? Um outro jogo que eu achei bem bacana, uma outra brincadeira, é fazer a dança da cadeira. Não importa, eu sei que não dá para ter muitas pessoas, né, nesses dias para fazer a dança da cadeira, mesmo que tenha duas ou três pessoas, você coloca o nome, ou se possível com a figura, mas não precisa, só o nome na cadeira da parte, de repente, da cabeça, ou do corpo, ou do que você quer ensinar, e você põe a música, tá? Em cada cadeira vai ter um nome, em inglês, do que você está ensinando, aí você vai ligar a música, eles vão ficar lá, né, virando em volta da cadeira, e quando você pausar, eles vão sentar. Não precisa uma criança ficar sem sentar, eles todos podem sentar, pode ser um pouquinho diferente, tá? E quando eles se sentarem, para eles permanecerem e não ficar de molho uma rodada, eles precisam falar o que está escrito na cadeira, tá? Ou você pega um bonequinho aí, ah tá, então tudo bem, você sentou? Lembra do Lucas Neto da aula passada? Então, como é que eu quero que você me fale isso daqui, que parte que é essa daqui do Lucas, ou de outro bonequinho, ou coisa que você tiver, você pode desenhar, se preferir, ou fazer um desenho na cadeira e pedir, né, para o seu filho, sua filha ou a criança aí em casa, falar para você. Se ele ou ela não lembrar não conseguir falar, vai ficar de molho, vai perder uma rodada, tá bom? É uma maneira de estar aí, né, de repente, interessante, mais interessante de ensinar vocabulário, depois que você já apresentou, claro, para a criança prestar atenção, tá? Sempre que possível, não importa o que você esteja fazendo durante o dia, lembra ele, você está conversando com ele e fala, olha, olha o seu nose, olha para o seu nose, tá? Olha o seu nose, arruma o seu nose, usa isso no dia a dia, isso também vai ajudar muito. Como eu disse, no vídeo passado, eu não sou professora de criança, tá? Só de adulto, mas esse vídeo é para adultos ou para professores, de repente, aí arrumarem aí uma dinâmica ou um jeito de apresentar com mais facilidade o vocabulário que a criança está aprendendo, tá bom? Eu espero que esses vídeos que eu estou fazendo, que eu tenho feito, né, que eles sejam úteis para vocês, que possam estar ajudando a passar esse tempo, tá? E de uma maneira aí que desenvolva o inglês ou o vocabulário da criança. Bye!